A TV, companheira que sempre esteve ao nosso lado, nos momentos mais importantes. Nasceu ao vivo, venceu desafios, ficou famosa e acabou tomando conta desse Brasil. Hoje, está presente em mais de 90% dos lares brasileiros. E nesse caminho promissor, acabou ganhando uma amiga inseparável, daquelas para a vida inteira. A televisão brasileira e a SET formaram uma dupla e tanto. Depois disso, a TV aqui no Brasil nunca mais seria a mesma. Essa nova amiga passou a trabalhar incansavelmente nos bastidores, pensando em como podia melhorar cada vez mais a imagem e o som que chegava em nossa casa. E a imagem, que já era boa, ganhou novas tecnologias e novas possibilidades. Mas viram que ainda faltava algo. Algo que realmente mudasse o jeito de ver televisão e levasse a experiência para um outro nível. Foi quando pensaram, se tudo está ficando digital, por que não fazemos a transmissão digital? Naquele tempo, isso era papo futurista. E mesmo assim decidiram sonhar. Correram o mundo, fizeram testes e ouviram falar de um sistema novo lá na Terra do Sol Nascente. Onde conheceram o senhor e a amada, com uma máquina mágica, que ajudaria a colocar o Brasil numa outra dimensão. Claro que os desafios não acabaram. Mas contavam com o empenho e a dedicação de engenheiros, cientistas, juristas, produtores, gestores públicos e privados que trabalharam durante anos neste sonho. A primeira transmissão digital foi uma emoção. As duas amigas viam os primeiros passos de uma mudança que não era só tecnológica. Era uma grande mudança cultural. Mais dez anos se passaram, até elas verem o grande momento. O início do desligamento analógico. Um momento em que do Iapoque ao Chuí, as pessoas iriam assistir a tecnologia mais moderna do planeta. Uma TV de alta qualidade, levando cada vez mais emoção aos brasileiros. Desde então, a televisão e a sete têm trabalhado juntas, incansavelmente, para tornar a TV brasileira totalmente digital e inovadora. Foram anos incríveis, que resultaram em uma tecnologia tão inovadora que influenciou os países vizinhos a adotarem a mesma solução. E esta é uma história que não para nunca. Os resultados dessa amizade estão aí para alegrar os brasileiros. E agora elas querem continuar desbravando novas tecnologias. Estudando novas experiências, novos formatos, 4K, 8K e por aí vai. São muitas ideias e muita energia para mais 30 anos de sucesso. Porque a televisão é assim mesmo. Feita para emocionar e feita com carinho. Para levar aos mais distantes cantos do país uma experiência cada vez melhor de ver televisão. Quando você for assistir sua TV digital em casa, não esqueça de soprar as velhinhas junto com a SET e todos os parceiros que ajudaram a fazer da TV brasileira um verdadeiro espetáculo. Legenda Adriana Zanotto